Música Começamos aqui então, uma nova etapa da nossa viagem A gente chega no nosso segundo país, nossa segunda fronteira E chegamos por água, não por terra Atravessamos de balsa Então essa é a nossa chegada na Argentina A gente está muito feliz, a gente conseguiu um custo melhor viajando a noite Aqui de Uruguai para a Argentina Pela Colônia Express Pela Colônia Express Tem duas companhias A Buk e Buk, se não me engano, ou alguma coisa, Buk e Bus E tem a Colônia Express Essa Colônia Express, ela conseguiu a melhor cotação para a gente viajar com o veículo Agora a gente tem que pegar o nosso carro E sair aqui do navio, então vamos lá ver como é que funciona esse procedimento lá Ah, aqui é a verificação Ah, que saco Que saco Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não vou molestar com seus documentos Muito bem Começamos nós com o passaporte Essa é minha esposa Não, sou eu Sou eu Sou eu Acá, com respeito ao veículo Ah, sim As migrações já fizeram em Uruguai ao sair de... Sim Esta é a carta verde E este é o meu passaporte Aqui é o último ponto, já é saída? Sim Já entrou na Argentina Estou na Argentina Libre Muito bem Estamos curiosos para conhecer a Argentina Muito bem Permitirme seu documento, então Ah, sim De motorista? Não, não, não Passaporte mesmo Pasaporte E preciso do carnet de identidade Que é isto? Entraste com este? Este, com o passaporte Exato Este, aqui foi a entrada Põe o carimbo lá Aqui está a nova entrada Esta diz Exato Muito bem Isso está muito bem E a documentação do veículo? Que tal é? Sim, tenos Acá Acá Algo para declarar? Não Decime que llevas arriba Roupas Roupitas Nos moramos Nós a casa Ok Atrás que tens? Vou abrir Vamos, vamos, vamos Olha só Estão vistoriando o nosso carro Estão olhando o que tem atrás Gracias, gracias Acá agora podemos fazer Não há mais nenhuma documentação Ok, para onde vão? Para um lugar especial Sabem, já conhecem? Puerto Madero É um parque Madero Puerto Madero É tudo o que tens a continuación aqui assim Todo Puerto Madero Pode ser por aqui Mas mais lindo por dentro Talvez a tua direita Ah, sim, sim E depois cualquiera que vai para aquel lado E aí recorres o Puerto Madero Muito bem, muito bem Vamos lá Me apoio muito bem Obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau